E aí Planalto, a Rafa é o Zézio do Formato For Fun, estamos aqui hoje neste dia 5 de abril para fazer mais uma edição da nossa Live Beneficente que visa angariar fundos para o cursinho popular da Amorabi um cursinho que visa preparar jovens para o Enem, para vestibulares trazendo um reforço a mais do que a gente tem nos bancos da escola sabemos que toda ajuda é válida e muitas vezes os jovens que estão nesses locais e vivem ali, às vezes não tem acesso a um cursinho pago que costumam custar muitos milhares de reais e portanto a gente faz essas iniciativas eu tenho dado aula em dois cursinhos, em duas periferias diferentes aqui de Joinville mas esse aqui é um que depende exclusivamente destas doações e portanto estamos aqui e já tivemos doações, vocês estão vendo ali a gente está com uma metinha de 1.500, está ali em 175 então quem que já doou? olha só vamos ver se vai tocar na tela ou se o Live Pixel... Cadê? Por que não apareceu? Obrigado pela Loura e pelas aulas de História ao mesmo tempo igual Olha... Ih... Era para ter aparecido na tela, hein? Por que não apareceu na tela? Então eu vou botar para cá, olha... Deixa eu mudar o site para cá porque na outra tela aparece aparece, na outra tela aparece quando eu boto nessa tela aqui deixa eu botar aqui nos... aqui... Olha ali, ó... Boros Wolf, então, contribuindo com 50 reais muito obrigado, meu querido tamo junto Tivemos também uma contribuição de... Fernando BH13 com seus 25 reais muito obrigado e vamos lá e... recentemente, antes do início da Live tivemos a ajuda de... Fuiren mandou 100 reais com seus 100 reais muito obrigado, Fuiren queria ajudar mais pagamento só dia 15 adorei o dia e vídeo primeiro de abril tamo junto, pessoal aqui estamos para formar a nossa comunidade, tá? já tá na tela aí o primeiro deck que a gente vai analisar, certo? moto passando boa sorte, trabalhador moto, trabalhador nesse calor, né? correndo de moto aí não tá fácil então, quem também é um apoiador desta Live temos a Liga Magic onde você pode comprar todas as suas cartas e aí fazer as suas compras por listas e concorrer a sorteios mensais usando ali o nosso código FORFUN cada compra sua vale o dobro além disso temos também a Prime MTG que tem algumas singles ainda de fallout para vender já tá com a coleção de Thunder Junction lá na pré-venda e usando o cupom formato FORFUN você ganha 5% de desconto em qualquer compra beleza? então vamos dar sequência aqui este é o último deck que faltava que é o deck ciência é um deck G-Sky que foi muito foi muito requisitado eu acho uma volta de energia né? eu lembro que bastante gente falava que queria energia aparecendo de novo mas realmente energia tem um flavor um pouco difícil de encaixar né? em outros em outros em outros né? em outros sets e tal então por isso que demorou para a gente conseguir chegar no retorno né? da energia para o México então eu achei bem legal que a energia voltou a gente tem aí uma personagem que aparece bastante sendo a comandante né? e a gente vai ter então o G-Sky como a cor escolhida para esse deck de energia a toga de toga o Pedro boa tarde valeu queridos também gosto muito do canal de vocês obrigado pela presença então deixa eu abrir aqui a outra tela que eu tenho que é onde eu anotei algumas coisas da lore para falar aqui né? sobre esse deck lembrando quem quiser doar ao vivo tá aí ó livepix.gg barra formato for fun se você for doar depois se estiver vendo isso aqui no YouTube manda direto para o cursinho tá? não precisa mandar aqui nesse livepix manda direto no cursinho tá aí na tela aparecendo magicamente pelos poderes da edição a imagem ali do pix direto do cursinho que é o e-mail né? você pode doar direto para eles né? caso esteja vendo no futuro mas no momento a gente está concentrando aqui na live né? para ver quanto a gente consegue angariar até o final da live do dia de hoje tamo junto a toga é nóis obrigado pela presença aí então vamos lá começando com a comandante doutora Madison Lee a doutora Madison Lee ela vai aparecer principalmente no Fallout 3 ela é uma cientista muito brilhante muito brilhante tanto que até adicionaram o tipo de criatura cientista né? e ela é o seguinte ela apesar do nome ela não é chinesa tá? ela é uma descendente de chineses mas ela é moradora dos Estados Unidos portanto ela atua né? nos Estados Unidos e a gente está falando aqui de um momento pós-guerra já a guerra já acabou ela é uma sobrevivente desse mundo pós-nuclear e ela uma das coisas que ela manja muito é a questão de condutibilidade e tal ela consegue trabalhar bem a ideia de transferência de energia e é isso que vai ajudar ela a reerguer o robô que está atrás dela né? que é o Liberty Prime que está nesse deck aqui também né? ela começa a história dela ajudando os pais do personagem do terceiro jogo que é o James e a Caterine e até ela nutria uma paixão pelo James mas o James era parceiro da Caterine e tal né? mas os três trabalhavam juntos no projeto Pureza que era um projeto que visava instalar no rio Potomac uma máquina que purificaria as águas do rio trazendo então né? uma vantagem para os sobreviventes ali daquela região então acontece que dá errado isso no passado a Caterine vai ter o seu filho e morrer depois do parto e com isso né? o James e a Madison vão se separar a Madison vai ir para Rivet City que é uma cidade que foi criada dentro de um porta aviões de guerra que estava encalhado lá e o James vai para o Vault 111 eu acho acho que é o 111 eu não lembro ou o 101 111 ou 101 para criar o seu filho que é o personagem que a gente joga no Fallout 3 né? então ele cria o garoto ali no vault até a sua idade adulta e depois o James foge ali daquele vault e vai para Rivet City ele encontra Madison e a sua equipe ainda trabalhando no projeto Pureza e eles vão retomar o projeto aí no vídeo resumão lá eu falei que dá errado eles são atacados e tal e aí tem todas as coisas que acontecem no Fallout 3 ali ela que vai ajudar depois a Irmandade do Aço a recuperar esse robô ela ajuda a suprir o problema que esse robô tinha que era um problema de suprimento de energia opa mais um pizão Marcos Moraes então muito obrigado o Prime do Yuri também é nós abraço Marcos estamos juntos demais e qualquer valor que você quiser doar se tiver apertado e quiser doar 3 pilas 5 todo valor ajuda e bom daí no 3 é isso depois ela vai ajudar eles conseguem fazer o projeto Pureza da Certos se você seguir mas historicamente acontece isso no 4 depois que ela encerra isso ela vai para o Instituto que está criando aquelas pessoas sintéticas e tal e ali ela vê uma sociedade científica como ela nunca tinha visto com um monte de recurso e ela fica feliz de atuar ali ela sabe que o Instituto faz umas coisas meio por baixo dos panos não é totalmente não é totalmente transparente e sabe que o líder do Instituto tem preconceito com pessoas da superfície tanto que ele tinha com ela inclusive mas com o seu trabalho ela conseguiu provar então que ela era digna de confiança e depois durante ali o jogo você vai ter vários diálogos com ela mas no 4 o papel dela é muito menor no 3 que ela é uma das protagonistas ali tamo junto galera obrigado então é o seguinte como ela tem todo esse lance na lore de ser alguém que manja muito de suprimentos de energia ela ajuda a energizar o robô e tal isso está transposto na carta dela ela é uma criatura 2 barra 3 humano cientista sempre que você conjura um artefato você ganha 1 de energia você pode virar ela pagar 1 de energia para uma criatura alvo ganhar mais 1 mais 0 e atropelar em ímpeto então bastante coisa aumenta poder e dá duas habilidades com 1 de energia só você pode virar ela pagar 3 de energia para comprar uma carta e você pode virar ela pagar 5 de energia para retornar um artefato muito obrigado 15 não peguei nenhum deck de Fallout mas a história é boa Fallout é uma grande franquia de fato muito obrigado pela ajuda batemos já 200 reais hein galera vamos nessa então você paga 5 retorna um artefato do seu cemitério para o campo de batalha virado beleza então toda trabalhada na geração de energia e utilização dela né a carta toda vai revolver em volta disso muito legal gosto bastante da carta vamos para as criaturas é um deck que tem 24 criaturas tá 23 aliás perdão e a gente vai começar com aprendiz leal tá custo 2 2 barra 1 é eu não consigo identificar de qual facção que é essa personagem aqui então a gente só vai seguir aqui como está ali ó lieutenant que é uma classificação bem clássica de exércitos pela roupa e pelo cargo né entre aspas que está ali eu suporia que ela é do exército da NCR né que é a república da nova califórnia então deve ser isso mas talvez não seja custo 2 2 barra 1 ímpeto humano artífice no início do ah esse aqui é reprint ó no início do combate do seu turno se você controla o seu comandante cria um topter 1 barra 1 esse token ganha ímpeto então esse aqui a gente já tinha né é bem antiga essa carta aqui assaltron eram robôs de guerra né que foram criados né pra ser usados durante a guerra esse aqui inclusive parece ser um assaltron chinês né da época da guerra porque ele está vermelho com a estrelinha amarela ali no seu peito né então ele tem um laser ocular duas espadas flamejantes custo 2 2 barra 2 quando ele entrar no campo de batalha você ganha duas energias sempre que uma criatura artefato que você controla ataca você pode pagar um de energia se você fizer isso coloque a sua escolha um marcador mais um mais um ou um marcador de iniciativa ou atropelar naquela criatura então você pode escolher quais ali você quer colocar e é uma criatura artefato né então não precisa ser nem ele ele pode ser uma criatura que você vai deixando em campo né não ataca muito com ele mas você pode né fortalecer ele própria questão é que você pode usar ele pra ficar criando essas habilidades né ela é da Irmandade do Aço a Aprendiz é que sabe o que me confundiu aquele robô que tá voando ao lado dela que é um robô que é usado principalmente pelo enclave né quem cria aquele robô ali é o enclave e a Irmandade do Aço usa umas roupas mais cinza mais azul escuro né esse verde assim eu acho que é mais da da NCR mas não vou criar caso né ela cita o Ramos que é da Irmandade será que o Ramos sabe que você tá andando por aí sem um guarda ah tá bom então você tem um fato que eu não tinha eu não conhecia esse personagem legal obrigado pelo auxílio um Escrima da Irmandade então falando da Irmandade do Aço tá aí eu custo 2,1 barra 3 Metal Craft você vira e ganha um de energia ative apenas se tiver três ou mais artefatos Metal Craft é isso né são habilidades que só funcionam se tiver três ou mais artefatos no caso dela é virar e ganhar energia sempre que você ganhar um ou mais de energia durante o seu turno as criaturas que você controla ganham mais um mais um até o final do turno isso é muito forte tá isso aqui é muito forte porque eu tô supondo que esse deck vai ter uma quantidade bem grande de fornecimento de energia né a comandante já tem ela que já pode fornecer só essas aí já é dois né e com isso as criaturas as o conjunto delas já estaria ganhando mais dois mais dois e aí dependendo do seu campo pode ser bem mais parece que é pouco mas é bastante tá então bem legal essa carta curri emergente inteligente então certamente né uma referência aí a curri mas esse nome dela aí é uma é um apóstrofo lá um acrônimo sobre o nome dela eu anotei aqui mas não tem muito sobre esse robô porque tipo não era tanta coisa ali ó é um deixa eu botar a carta é um robô enfermeiro que vive no vault 81 ele guarda uma possível cura para todas as doenças pelo menos as pesquisadas no vault 81 é uma company fornece itens de cura com o passar do jogo ela cria o desejo de ter um corpo mais humano e pede que a sua consciência seja trocada para um corpo de um sintético opa o que que veio aí 150 reais muito obrigado Victor ó hora do jabá galera quem quem doar aí tiver jabá para ser feito faremos o jabá o grande Victor Quintas aqui ó da página obrigado por não ter nada pelado na minha tela do twitter tá aí ó doentes por futebol página gigantesca ok é seguido inclusive pelo casimiro então sigam aí quem gosta de futebol siga a doentes por futebol muito obrigado Victor tamo junto essa é de backup droga cadê aí ó 857 mil muito obrigado tá tá tela valeu 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 então sigam a página é sempre o risco abrir o twitter né mas tamo junto então é 150 reais muito obrigado Victor tamo junto a curry ela é um robô que tipo ela aprende de vários ofícios né de medicina e tal porque no vault que ela tava é tinham cientistas estudando umas curas pra doenças fazendo um monte de coisa só que é um vault que meio que dá errado que era pra ter um monte de gente acaba tendo tipo só uns 3, 4 e aí eles vão morrendo e depois ela consegue criar só uma dose desse soro que seria uma cura pra um monte de coisa né e aí você acaba usando pra salvar a vida de um personagem no jogo e aí depois ela começa a andar contigo enquanto ela é a sua companion ela vai te dando os itens básicos de cura né que no jogo é os steam packs e aí depois que você vai avançando né a relação com ela ela quer ter um corpo mais humanoide daí você pode trocar né como é só um chip é um robô afinal você troca e bota num corpo de um sintético né que seria um corpo bem mais humanoide pra ela ter mais chance de explorar o mundo de uma maneira diferente então tá aí o que tinha pra falar sobre esse boneco é isso custo 2 1 barra 3 é quando ela causa combate a um jogador compre cartas igual ao seu poder base poder base tá paga 2 exile outro artefato que não seja um token que você controla ela se torna uma cópia da criatura exilada exceto que tem quando essa criatura causa dano de combate compre cartas igual ao seu poder base então sim o poder base dela é pequeno mas se ela virar uma cópia de alguém que tem um poder base grande vai dar bem mais draus e eu não achei evidência porque que tem uma criança e ela tá cuidando dessa criança talvez essa seja a criança que no jogo você dá essa única dose da cura né pode ser isso mas eu também não fui atrás é uma parte do jogo que eu não joguei e a carta é bacana Red Death Shipwrecker então a gente tem a morte vermelha destruidor de navios 30 reais parabéns por mais essa iniciativa 6 estamos quase batendo 400 pila estamos juntos custo 2 1 barra 3 então vocês estão vendo que ele é um ser muito ameaçador né os olhos vermelhos ali né ele é destruidor de navios mas qual que é a parada dele a parada dele é engraçada né o 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 esses negócios meio engraçadinhos né opa antes de falar 3D Universo BR mandou 500 reais tá a 3D Universo especializada em deckbox parabeniza a iniciativa 3D Universo agora vamos pra onde vamos pro Instagram então é o seguinte ó enquanto ele vai catando aí o é estamos chegando a 400 e envelheceu rápido né exatamente enquanto ele vai catando ali o link certinho pra gente mostrar na tela pra incentivar vocês a comprar com nosso amigo aí produtor de caixinhas o Red Death ó segundo lendas locais a morte vermelha é uma temível criatura marinha responsável pela perda de muitos navios ao redor da sua ilha ao longo dos anos mas na verdade ele é um Mighty Lurk que é a espécie dele que são esses crustáceos é que tiveram questão ali de radiação né na verdade ele é um Mighty Lurk sanguinolento que é a espécie dele só que é muito pequeno menor do que uma mosca borboleta pensando que mosca nesse universo são gigantes também ele é menor do que um desse tipo de mosca ele é completamente dócil e tem olhos vermelhos brilhantes cujo brilho perfura a névoa e atrai capitães curiosos pra sua destruição cada morte que a criatura causou foi o resultado de navios encalhando nas águas rasas rochosas que cercam a ilha da morte vermelha né que é ele enquanto tentava investigar o misterioso brilho vermelho então assim ele não tem nada de do mal ele é simplesmente um bicho ali que existe né o mal dele foi existir então deixa eu abrir aqui com parcimônia pra não termos nenhum tipo de vazamento aqui ah tá aí ó tá na tela então atenção pessoal quero todo mundo seguindo aqui a 3D Universo inclusive com o meu pessoal eu não seguia vou seguir agora tá caixinhas customizáveis para os seus decks tá bom tudo num material muito bonito ó torrezinha pra jogar dado de RPG muito legal ó caixinha com o anel estampado ali o que mais aqui ó uma caixinha dos Dimir bem bonita também essa cor em cinza bem legal aqui ó pra você que é uma pessoa que não tem alma e joga de monoblue ó com deck de anulação então tá aí a caixinha escrito Nope beleza ó tem uns trabalhinhos aí de impressão também de miniatura muita coisa legal galera ó caixinha azul bonita dá pra botar aqui o comandante na frente tá então vamos fortalecer quem fortalece nós aí olha que bonita essa dourada de firex aqui ó bem legal também beleza então quero todo mundo aí que tá no chat seguido a 3D Universe vamos botar o link deles também aí na na descrição do vídeo e é nóis valeu Yuri tamo junto obrigado mesmo pela ajuda estamos em 890 é muita coisa muita coisa mesmo vamos seguir com o deck vamos seguir com o deck valeu valeu deixa eu dar uma olhadinha no chat Sir Lucas obrigado pelo follow valeu galera todo mundo seguindo ele tá então temos o Red Death e o que o Red Death faz custo 2 1 barra 3 você vira e atiça uma criatura alvo que um oponente controla aquele jogador compra uma carta e você adiciona um mana vermelho então ele ganha o draw você ganha o mana e a criatura tá atiçada não pode te atacar né e tem que atacar outra pessoa então faz uma alusão aí a esse lance de que ele atrai pessoas ali pro seu recife e tal né beleza supervisor de aço então tá aí e ó eu tô muito feliz de tá meio atrapalhado que eu tô meio atrapalhado tô errando as páginas tô gaguejando porque quando vem essas mensagens a gente se atrapalha mas eu tô muito feliz de estar atrapalhado eu ia tá muito mais triste se eu tivesse tocando aqui a análise né e ninguém tivesse podendo contribuir então muito obrigado pelas contribuições continue me atrapalhando muito eu adoro ser atrapalhado quando o caso é esse beleza Steel Overseer né reprinte custo 2 1 barra 1 vira bota o marcador mais um mais um em cada criatura artefato que você controla esse é um robô da Valt Tech ó esse negócio azul né com o símbolo em amarelo é da Valt Tech então bem legal a cartinha o flavor dela a carta é conhecida da gente já Nick Valentine temos anotações sobre Nick Valentine é um sintético que mora em Diamond City ele ajuda o Soul Survivor né que é o personagem do Fallout 4 no início do jogo ele foi um protótipo de sintético de mais de 100 anos atrás e vários testes foram feitos nele carregando memórias de pessoas reais na sua programação ele tinha um irmão de criação era só eles dois desse tipo de sintético que foi criado né que se chamava Dima e eles resolvem um dia fugir né porque eles estavam começando a ficar incomodados com os testes que eram feitos com eles e aí uma das personalidades se torna prioritária nesse robô que é esse Nick Valentine que é uma personalidade de um policial de antes da guerra ele acaba ajudando a filha do prefeito de Diamond City e aí por isso ele ganha né uma casa na cidade como recompensa e depois né ele vivendo ali ajudando as pessoas todo mundo vai se acostumando com ele mesmo ele sendo um robô né um sintético que as pessoas normalmente tem alguma desconfiança então o Nick aí ele ele tem essa aparência justamente que é bem diferente da maioria dos sintéticos do jogo por ele ser um modelo né bem antigo que quase não teve exemplares né pra gente assim dizer então custo 3 2 barra 2 sintético detetive não pode ser bloqueado exceto por criaturas artefato isso ó o Renan botou ali exclamação Pix pra quem quiser doar é só clicar nesse link tá quando ele ou outro artefato né ele ou outra criatura artefato que você controla morrer você pode investigar então é uma carta que eu não sei ok ela no deck mas ela não parece que ajuda muito sei lá é bom que deixa a ficha de pista né que eventualmente se transforma em draw mas eu acho que só jogando mesmo pra ter certeza de como vai ser o paladino danse stilmaverick ó qual que é a parada dele deixa eu puxar aqui ele durante o jogo ele é um cara qualquer da irmandade do aço ali né tem vários dramas de soldado um monte de coisa acontece com ele mas ele é um paladino padrão da irmandade do aço então eu anotei aqui ó durante o jogo opa Renan Bonfim mandou 10 reais Renan 10 é um muito obrigado obrigado mesmo ajuda demais batemos pessoal 900 pilas chegamos já passamos da metade da meta esse é o primeiro deck analisado falta mais 4 tá eu acho que a gente vai ter que dar uma dilmada e a hora que a gente bater a meta a gente dobra a meta né se continuar assim obrigado galera qual que é a parada dele então aqui voltando ele durante o jogo eu sou um soldado da irmandade nada muito a se destacar mas no final do jogo se você escolhe ajudar a irmandade do aço né que você tem que escolher uma das facções você vai descobrir que o dance ele é um sintético ele não é um humano ele é um sintético faz isso isso faz ele ser expulso da irmandade porque eles odeiam os sintéticos né e faz ele duvidar das suas memórias né e deixa ele triste por ser expulso da irmandade que ele dedicou a sua vida inteira inclusive ele tem memórias de um soldado que era do esquadrão dele que teve um sacrifício lá e tal e que ele sentia muita falta desse soldado e ele vai duvidar inclusive se isso é verdade Siqueira Cenzão é nós isso aí muito obrigado muito obrigado parabéns pela iniciativa Rafa tamo junto Siqueira obrigado pelo senzão e batemos mil pilinha mil pilinha garantido aí vai ajudar muito durante todo o ano do nosso cursinho galera obrigado mesmo vamos ler a carta então custo 3 3 barra 3 criatura artefato olha só a carta já nos diz criatura artefato lendária sintético cavaleiro então esse é o drama desse personagem custo 3 633 vigilância vínculo com a vida você exila ele cada criatura que você controla que seja um artefato ou um humano ganha indestrutível até o final do turno muito legal né muito legal mesmo essa como eles juntaram o flavor com a lore nessa carta aqui depois temos um bom menino rex cyberhound então cachorro o que temos sobre o rex ele é um cão que foi transformado num cyberdog né então é um cachorro ciborgue ele é de antes da guerra né então tem mais de 200 anos aí ele vagou por muito tempo depois da guerra até encontrar o césar e a legião se torna um cão de guerra da legião do césar depois de um tempo ele deixa a legião pra trás e ele vai encontrar o rei quem é o rei ele é o líder dos reis e quem são os reis é uma gangue que todo mundo se fantasia se veste faz cosplay do rei Elvis Presley então é uma gangue de um monte de cosplayer do Elvis Presley e daí tem o rei que é o líder dos outros reis que ele adota esse cachorro bota o nome dele de rex porque é rei em latim e aí ele passa cuidado o cachorro e fica ele realmente gosta muito desse cachorro e e daí depois ele ele até tenta ele entra em contato lá com os seguidores do apocalipse que é apesar do nome é uma facção que é bem humanitária eles tentam levar ajuda médica e tal pra um monte de pessoas eles tentam ver se eles conseguiam ajudar o cachorro então tem todo um lance eu não me lembro de quem que é o cérebro que tá nele eu não consegui achar isso alguém tinha falado pra mim que o cérebro que tá nele é de algum personagem de algum cientista eu acho sei lá o robodog é o pet do robocop nesse caso não nesse caso não custo 3 2 barra 2 né um robô cachorro lendário sempre que ele causa dano de combate ao jogador aquele jogador vai milar duas cartas vai tombar e você ganha duas energias você pode pagar dois de energia pra escolher uma carta de criatura no cemitério você exila ela com um marcador de cérebro nela ative apenas como um feitiço o rex tem todas as habilidades ativadas de todas as cartas exiladas com marcadores de cérebro era uma tentativa de piada que falhou é sinto muito não não peguei a tempo é deve ter algum rolê aí de ele pegar memórias e habilidades desses cérebros por isso que a carta dele faz isso mas é interessante a historinha do cachorinho e é uma boa carta erradicador sintético custo 3,3,3 sintético soldado ímpeto quando ele atacar exile a carta do topo do seu grimório e você ganha duas de energia se você não fizer isso você pode jogar aquela carta nesse turno então você exila você pode escolher entre jogar aquela carta ou ganhar dois de energia e você pode virar ele e pagar três de energia pra causar três de dano a qualquer alvo cara é bom tá cartinha boa você vira apaga energia e dá um raio qualquer alvo é bem legal tá bem legal mesmo é uma carta bem bacana o arcade ganon um humano médico ele é um dos caras que é desses seguidores do apocalipse que eu comentei e é um personagem bem legal que a gente tem durante o jogo ele é do nevega do nevega e ele ele acha que o melhor pra nevega é se você se livrar de todo mundo que quer dominar ela mister house legião ncr ele tem menos treta que a ncr mas mesmo assim não gosta muito tá Então eu marquei que ele é o filho de um cientista do enclave Que hoje está nos seguidores do Apocalipse E é um homem inteligente Ele tem uma história bem longa, sim Mas eu achei que não cabia trazer no vídeo Porque é muito detalhe pessoal da vida dele Ou eu trazia tudo Eu escolhi não trazer nada Ele é só um bom médico Custo 4,2 barra 3 Se alguém tiver algum fato sobre o personagem E quiser botar no chat, aí pode botar Então custo 4,2 barra 3 Vira, compra uma carta e descarte uma carta Bote um marcador de quest no arcade E uma vez durante cada um dos seus turnos Você pode conjurar um artefato Ou uma mágica de humano Do seu cemitério Com valor de mana menor ou igual do que o número de quests No arcade Ganon Então o rolê dele é trazer humanos de volta Afinal é um médico Bem legal Boa carta também Ajuda a filtrar a mão O Elder Owen Lyons Ele era o líder da Irmandade do Aço Que você vai encontrar no Fallout 3 Quando você está jogando o Cologne Wanderer Ele que altera o paradigma da Irmandade do Aço Naquela região Que a Irmandade do Aço Ela tinha um propósito De recuperar tecnologias Perdidas Tecnologias de antes da guerra Esse tinha que ser o foco da Irmandade Ele começa a proteger as cidades Daquelas As cidades não As pessoas Daquela região ali que ele vivia Usando né Os armamentos da Irmandade Para proteger essas pessoas Contra ataques Principalmente de super mutantes né Então chega um momento Que Essa escolha dele Por esse caminho Para guiar a Irmandade Vai criar um cisma Na Irmandade A gente comentou isso lá no vídeo né Que daí sai Debaixo do comando dele Um monte de gente Que queria fazer Que a Irmandade continuasse Só se preocupando Em Em recolher Essa tecnologia antiga E os outros Que ficam sob o comando dele Vão continuar Usando né A estrutura que eles têm O poder que eles têm Para ajudar as pessoas ali né Ele vai ter uma filha Que está aqui no deck Inclusive que é a Sarah Lions né E ele vai ser o líder Da Irmandade do Aço Então enquanto vocês Atacam o enclave E lutam né Para conseguir fazer O projeto pureza Dar certo Para que todo mundo Tivesse água né Ali naquela região Olha o cabrito aí no chat E aí tio beleza Então ele é esse cara Que vai ajudar o personagem né Dependendo De como você guiar o jogo Ele não morre Ou a filha dele não morre Também né E só que Canonicamente Depois que vocês derrotam O enclave Vai chegar o momento Que ele vai morrer A filha dele vai assumir Né Essa parte da Irmandade E ela morre Um pouco depois Um pouco mais de um ano Depois em combate E aí Essa parte da Irmandade Ela vai ficar Meio que tendo um monte De líder nada a ver Até que o Arthur Maxon Que é uma carta Que a gente viu No último deck Ou no penúltimo Eu acho Ele assume E aí ele reúne Essas duas partes Da Irmandade Numa só de volta Que vai dar origem Então a Irmandade Que a gente encontra No Fallout 4 Beleza Vamos para a carta Fiquei triste Que o personagem Tão foda Com uma carta tão mé Vamos ver se a carta é mé Custo 4 3 barra 3 Artefatos que você controla Tem Ward 1 Então dificulta remoções Né Quando ele entrar No campo de batalha Ou morrer Retorna Uma carta de artefato Do cemitério Para sua mão Não é para o campo É para a mão Olha Não é aquilo tudo Mas não acho ruim Né Querendo ou não Ele ajuda a proteger Os artefatos É um deck Que se importa muito Com o artefato Pau no cu da Wizards Pau no cu da Wizards Cinquentão Muito obrigado A meta está indo Galera Tio Vini aí Sempre um parceiro Estamos na nossa Campanha dos 20k Tiago já bateu Acho que Tio Vini Bateu já Acho que ainda não E vai vir mais vídeo Nós três Na campanha dos 20k Então aguardem Acho que dispensa Apresentações Mas vamos botar O link dele Na descrição Também para quem não conhece Poder seguir o Tio Vini Beleza Então está aí O Owen Lions É esse brother Falta uns 500 Ah então Temos trabalho a fazer Ladra dos Turbilíneos Custo 422 Humano Artífice Né Quando entrar no campo de batalha Cria dois Topteros E você pode virar Dois artefatos Desvirados Né E para que uma criatura Que você Possua Né Que uma criatura Alvo Que seja sua Não Peraí Target Creature Ah não é nem sua Você pode fazer Qualquer criatura Que você quiser Não ser bloqueada Você pode fazer isso Até para uma criatura Forte de um oponente Né Deixa ela Imbloqueável E Essa criatura Bate em alguém É um reprint Portanto Né Uma reprint Lá de Kaladesh Aparecendo Aparecendo com uma nova roupagem Aí do Falout Bem legal Robo Brain Warmind Esses Robo Brain Eu pesquisei Eles são só um tipo De robô Só que é um tipo De robô Bastante inteligente Né Criado também Para a guerra E tal Porque O processamento De dados E tal É através De um cérebro humano Que é colocado Nesse robô Então são robôs Que são muito inteligentes E criam estratégias novas E tal Então é um robô Bem difícil De enfrentar Custo 4 Estrela por 5 O poder dele É igual ao número De cartas Na sua mão Quando ele entrar No campo de batalha Você ganha Uma quantidade de energia Igual ao número De artefato De criaturas De artefato Que você controla Então pode ser Bastante Ou pode ser 1 Né Que seria ele E quando ele atacar Você pode pagar 3 de energia E se fizer isso Compre uma carta Então é uma Uma carta interessante Para você ficar Batendo E dando Draus E quando ele entra Pode te dar Bastante energia Ou não Simulacro Solene Velho Conhecido nosso Custo 4 Golem Quando ele entra Você pode procurar No seu grimório Por um terreno básico Por no campo Virado Embaralhar E quando ele morrer Você compra uma carta James O pai que vagou O Ender Indead Esse é o Melhor tipo de pai Que foi comprar cigarro Tá Ele é um dos melhores Assim Porque o motivo Que ele fez isso É bastante válido A gente tava falando Da Madison ali Esse é o pai Do Lone Wanderer Né Ele tava trabalhando No projeto Pureza Opa Leo 13 barra 13 Salve Valeu Leo Muito obrigado O que está achando Dos decks Tô gostando Eu tô bem empolgado Com isso aqui É um dos que eu mais Queria ver Porque Eu achei legal Eles trazer a energia De volta Eu tava bem Bem contente Aí com esse retorno Então Quando a esposa dele morre Ele vai lá Pra dentro do vault Pra criar o seu filho Só que a hora Que seu filho Tá numa idade avançada Ele foge Né Deixa ele pra trás Acaba não dando dicas Até pra evitar De ser seguido E ele volta lá Pra onde a Madison Lee Que é a comandante Do deck Que tava trabalhando No projeto Pureza Pra ajudar Com aquilo ali E aí tem o ataque Do enclave E tal Ele acaba se sacrificando Pra tentar matar O líder do enclave O líder do enclave Acaba sobrevivendo E ele acaba morrendo Né Pra garantir Que os outros Membros da sua equipe Pudessem fugir Enquanto ele mantinha Né O líder do enclave Ali Infelizmente O líder do enclave Sobrevive E você Como o personagem O Lone Wanderer Vai ter a oportunidade De se vingar Né No futuro E concluir Né O projeto de vida Do seu pai Nesse caso Né Então ele cria mesmo O filho Ele é um bom pai Por um bom tempo Mas chega um ponto Que ele fala Não ó Filhão já tá criado Vou meter o pé Que eu tenho uma missão Pra cumprir Então ele tem uma aventura Que tá escrito ali Ó Siga ele Né É o mote do jogo Você seguir o seu pai E É uma instantânea Com Investigue X vezes Né Investigar Vai criar várias fichas De pista Ali Beleza Quando ele é uma criatura E tiver em campo Ele é um 2 barra 4 Humano cientista Vira Gera duas manas Incolor E gasta essa mana Apenas pra ativar Habilidades Conta pra pista Porque a pista Também tem que pagar Dois E sacrificar E tal Isso também é uma ativação De habilidade Então você também pode usar Nesse sentido Tá E é isso aí Uma boa carta Pra um bom personagem Fala Thiago Acabei de assistir o vídeo Da última Lorde Thunder Junction Estava muito bom Legal Que bom que gostou Eu gostei Também Foi um bom capítulo Chegamos No subcomandante Aí do deck O robuzão Liberty Prime Então deixa eu puxar O que eu anotei Sobre o Liberty Prime Aqui Ele é um robô criado Com a desculpa De ser uma resposta Aos robôs chineses Mas isso era mentira Porque os chineses Não estavam desenvolvendo Super robôs de combate Foi só um plano ali Que o nascente enclave Estava querendo criar Pra militarizar mais ainda O governo dos Estados Unidos Da época Da época da guerra Ele vai ser construído Então abaixo do Pentágono No subsolo do Pentágono E o Owen Lyons Que a gente viu aqui É o cara que vai descobrir Ele e vai começar A trabalhar nele Ele tinha um problema Gravíssimo De suprimento De energia Por isso que ele não Chega a ser usado Na guerra Mas a doutora Madison Lee Que é manjadora De energia Consegue criar uma forma De fazer ele funcionar E aí o robô É ativado Portanto Né Ela resolve então E ele vai ser usado Pra destruir o enclave Porque depois A Irmandade do Aço Se junta com o grupo Do Lone Wanderer E eles atacam O enclave Que tinha dominado O local Onde eles queriam Fazer o Projeto Pureza Funcionar E poder purificar Aquela água E o Liberty Prime Ele é essencial Nesse ataque Porque ele é uma arma Muito poderosa Uma arma de guerra Crucial Ele passa Esse combate Então Ele vai ser usado Depois pela Irmandade do Aço Pra atacar Outros postos inimigos Inclusive do enclave Que tinha outras bases Só que nisso Ele acaba sendo destruído Então os restos dele São carregados Pelo que sobra Da Irmandade Ele vai ser reconstruído E aí Durante a história Do Fallout 4 Você pode usar ele Pra atacar o Instituto Que no Fallout 4 A Irmandade Que é destruir o Instituto Beleza? Então ele é Simplesmente uma máquina De guerra Bastante poderosa Custo 5 8 barra 8 Vigilância Atropelar E ímpeto Então uma quantidade Grande de habilidades E poder Quando ele Atacar Ou bloquear Você tem que Sacrificar ele A menos que Pague 2 de energia E você pode Pagar 2 de mana Virar Sacrificar um artefato Pra ganhar 2 de energia E comprar uma carta Então você pode Reutilizar outros artefatos Inclusive as fichas De pista Que a gente viu Pra sacrificar E gerar a energia Necessária Pra ele Que as vezes Vai valer a pena 8x8 Vigilância Atropelar É uma porrada Bem interessante Beleza? E aí A frase Que é quase engraçada A democracia É inegociável Vai ter democracia Sim Eu gosto Desse humor Autodepreciativo Dos fallout Sentinela Sarah Lyons Custo 5 4 barra 4 Ela É uma personagem Muito ligada A seu pai Ela é uma das principais Soldados Ali Do capítulo Que o pai dela É o líder Que é o Owen Lyons E ela É uma soldada Exemplar Ela atua Muito no campo Ajudando as pessoas A ficar em segurança Ela combate Muitos supermutantes E outros malfeitores Tem uma parte Do jogo No final Alguém tem que Entrar na sala E ativar Os controles Do projeto Pureza Dá pra ser ela E ela morre Como uma mártir Canonicamente Não é ela Porque você faz Um monte de amigos Que são imunes A radiação Então um deles Pode entrar E fazer isso Sem ninguém morrer E ela é um soldado Importante nesse combate Ao Enclave Ela acaba tendo Um papel menor Que o pai dela Na história Mas ainda assim Bastante importante Durante o jogo Você tem vários Diálogos com ela Bem legal Então depois que o pai dela Morre Ela assume A Irmandade Ela vai ficar sendo A líder da Irmandade Por um bom tempo Um ano e pouco Até que ela morre Em combate de vez E aí Essa é a morte Canônica dela Ela morre Em combate Um tempo depois Então custo 5 4 barra 4 Humano cavaleiro Ímpeto Enquanto Enquanto você Como é que é? Enquanto um artefato Tiver entrado no campo De batalha Sob seu controle Neste turno Criaturas que você controla Ganham mais 2 Mais 2 Então isso é muito forte Entrou o artefato Mais 2 Mais 2 Pra geral Sempre que ela E até 2 Outras criaturas Atacarem Ela causa dano Igual ao número De artefatos Que você controla A um jogador Alvo Cara Isso é muita coisa Muita coisa Igual o Fernando Falou aí Inclusive Dá um comandante Maneiro Dá mesmo Você faz um deck Com bastante artefato E bastante bichinho Ainda assim Ah vai Vermelho e branco Dá pra fazer Bastante artefato Dá até pra fazer Um deck de equipamentos Botar uns veículos E tal Que daí é bom Ou você tem um gerador De artefatos Bastante Tipo tesouro Que faça bastante Pra ter bastante Ou você faz uns artefatos Que sejam mais perenes Então equipamentos E veículos Que mesmo que os bichos morrem Essas coisas ficam em campo Então bem legal Tesouro É Tesouro Bastante tesouro Bem legal aí A Sarah Lyons Ela é o contrário Do pai Ela é menos importante Que o pai na história E uma carta melhor Robô sentinela Então custo Cinco Dois barra cinco Flash Essa mágica Custa um a menos Pra cada criatura Atacando você Quando ele entrar No campo de batalha Você ganha Um de energia Pra cada criatura Atacando você E no início do combate Do seu turno Você pode pagar Três de energia Se fizer isso Bote um marcador Mais um Mais um Em cada criatura Que você controla É uma carta Sensacional Pode entrar Muito barato É um ótimo Blocker Você ganha Várias energias E ainda pode Botar marcador Na galera E é no início Do combate Ele não precisa Nem bater Ele só fornece Esse poder de fogo Para os seus Outros bichos É uma carta Muito completa E muito boa Gostei bastante Mesmo Só que eu não sei Qual que é o flavor Dela Sean Pai dos sintéticos Esse cara Ele tem uma lore Meio complicada No Fallout 4 Agora spoiler pesado Do Fallout 4 Tá No Fallout 4 O começo mesmo Começa quando Você está lá Congelado Né Do outro lado Está Sua esposa Ou seu marido A depender da escolha Com o seu bebê E aí Um cara Vai lá Tenta tomar Esse bebê Esse cônjuge Vai reagir E vai tomar Um tiro na cabeça Esse bebê É raptado E você é criogenado De novo Você acorda Um tempão Depois E começa uma saga Bem longa Para investigar Quem roubou O seu bebê Né Quem sequestrou A sua criança Depois de muito Investigar Você vai chegar E encontrar Este aí Na carta É o seu bebê Então quando você Encontra Ele Ele é mais velho Que você Então você vai Encontrar O seu filho Lá Com Acho que Com cinquenta Ou sessenta E poucos Anos E você É ali Uma pessoa De trinta E pouco Vai Porque O que Que acontece Depois que Aquele bebê É sequestrado Você fica Criogenado Por décadas E aí Quando você Acorda Você está Com a mesma Idade Mas o tempo Passou Do lado De fora Né E aí Mais pra frente Você vai Descobrir O que Que ele Quando foi Sequestrado Sendo um Bebê Você estava Ali naquele Vault Que era Para ser Um vault De experimento Científico Portanto Esse experimento Científico Ele Ele tinha Esse objetivo De criogenar As pessoas Para preservar O DNA E esse bebê Ele é raptado Justamente Por ter Esse DNA Puro Ele é levado Para o instituto Onde são feitos Vários testes O DNA dele Mas com isso Ele também Acaba sendo Criado Lá dentro E sendo Criado Lá dentro Ele tem Uma visão Positiva Porque Não maltratam Ele Fazem Muito teste Coletam Sangue Essas coisas Mas ninguém Sacaneia Muito ele Então o que Que rola Ele é criado Dessa maneira E criado Ali dentro Ele passa A enxergar Que o instituto É a única Salvação Da humanidade Ele tem Muito preconceito Com quem Vem de fora Da superfície Ele não gosta Da superfície E ele tem Essa ideia Que só o instituto Poderá salvar A todos E por isso Que eles fazem Um monte De experimentos Inclusive Um monte De coisa Que seria Moralmente Errado Mas é Tudo em prol Dessa salvação Da humanidade No futuro E ele vai Envelhecendo Até que ele Chega Um ponto E se eu Descongelar O meu pai Ou minha mãe Para ver se eles Vão vir atrás De mim Ou se eles Vão me deixar De lado Me esquecer E aí Ele descongela Então o personagem Como um experimento Para ver se ele Iria Atrás Ou não Para a surpresa Dele O personagem Vai atrás Encontra E aí Quando você Encontra Você pode Decidir Ficar ao lado Dele Se você Ficar ao lado Dele Quando ele Morrer Porque ele Está com Câncer Bem forte Ele Vai deixar Você Como líder Do instituto A partir De então Ou Você vai Escolher Alguns Dos outros Caminhos Que alguns Inclusive Podem botar Você Em rota De colisão Direta Com esse personagem Então é um personagem Que ele é bastante Egoísta Tem um pouquinho De altruísmo Ali Mas não muito E é um personagem Bem complexo E eu acho Que é um personagem Bem construído Ele é um personagem Que eu acho Que teve um trabalho Bem bacana Na lore dele Custo 5 3 barra 4 Sempre que você Atacar Você pode criar Uma cópia Virada e atacando De uma criatura Alvo Atacante Que você controla Que não seja O Sean Exceto Que ele não vai ser Lendário E vai ser um Artefato sintético Em adição A seus outros tipos Quando ele deixar O campo de batalha Você exila Todos os tokens De sintéticos Que você controla Apesar do texto gigante E está tudo em inglês Difícil de ler É uma carta simples Cria cópia E quando ele morrer Essas cópias Vão embora Fechou? Fechou então Infiltradora sintética Os sintéticos São muito usados Pelo instituto Para espionar As sociedades humanas E as vezes Até trocar de lugar Com pessoas reais Custo 5 É um jogador Que gosta de escavar E é programado Para escavar E ele sai escavando E o rolê dele É escavar E é isso aí 5 5 5 barra 5 Quando entrar No campo de batalha Escolhe um oponente Alvo Você ganha Você ganha uma quantidade De energia Igual ao número De terrenos Não básicos Que aquele jogador Controla Sempre que ele atacar Você pode pagar 4 de energia Se fizer isso Destrói Um terreno Não básico Que o jogador Defensor Controla E as criaturas Que aquele jogador Controla Sem voar Não podem bloquear Nesse turno É uma carta Bem boa Né É Destruição massiva De terreno Bem ruim Destruição pontual De terreno roubado Bem legal E está podendo Tá Então É isso que ele faz Bem bacana E um Behemoth Do Valt 0 O Valt 0 Galera Qual que é a parada Do Valt 0 Eu anotei aqui Ó Ele é uma central Dos outros Valt Preparada Para abrigar O cérebro De cientistas Importantes Dos Estados Unidos Da época Da guerra E também Ser um sistema De defesa Controlado Por um supercomputador Conhecido como Calculator Os sistemas Desse Valt Vão falhar Os robôs Vão ficar malucos E matar Tudo que seja vivo Na região E os cérebros Vão ser corrompidos Pela falta De manutenção Ali Isso aqui Invadir o Valt 0 E enfrentar Esses robôs Vai se tornar Então a última fase De um jogo Pouco conhecido Que é o Fallout Tactics Inclusive a gente Quase não teve menções A esse jogo Nas cartas Então está aí O Behemoth Do Valt 0 Custo 666 Atropelar Quando ele entrar Quando ele entrar No campo de batalha Você ganha 4 de energia E quando ele morrer Você pode pagar Uma quantidade De energia Igual Ao Valor de mana De uma permanente Alvo E se fizer isso Você destrói Aquela permanente Então ele ajuda A remover E até lá Só um bom Porrada de ador E 666 Atropelar É bastante porrada Então passamos Pelas criaturas Bem legal A gente tem cópia A gente tem criação De energia Tem umas criaturas Parrudas Bastante criatura De suporte Vamos lá Para as mágicas Despachar Custo 1 Vira uma criatura Alvo Se você controla 3 ou mais artefatos Exila aquela criatura Carta bem conhecida Está ali o Liberty Prime Destruindo uma nave Do enclave Espada em arados Então os robôs Colhendo frutas Custo 1 Exile uma criatura Alvo Seu controlador Ganha vida Igual ao seu poder Electro Sifão Então está aí Um daqueles Robo Brains Custo 3 Instantânea Anule a mágica Alvo E você ganha A quantidade de energia Igual ao valor De mana Da mágica anulada Uma ótima anulação Sede por conhecimento Custo 3 Compre 3 cartas Descarta 2 A menos que descarte Um artefato A gente tem ali Um super mutante Bebendo uma Nuca cola Esmagar o contrabando Custo 4 Instantânea Escolha 1 Entre destruir um artefato Ou um encantamento Lampejo de genialidade Está aí a Madison Lee Na tela Custo 4 Instantânea Vigiar 2 Escry 2 E aí compra 2 cartas Você ganha 2 de energia Isso aqui eu acho Que é reprint Está ali O gênio Da doutora Madison Lee Foi importante Para ambos Pro projeto Projeto pureza E mais tarde Para o instituto Sorte inesperada Custo 4 Instantânea Como custo adicional Para conjurar Essa mágica Descarte uma carta Você compra Você descarta Oh meu Deus Você descarta Uma carta Para comprar duas E criar dois tesouros Muito bom Uno com a máquina Custo 4 Compre cartas Igual ao maior valor De mana Entre os artefatos Que você controla Isso aqui é muito bom Muito forte A carta mais odiada Pela liga magic Qual Uno com a máquina Fala masmorras Já vimos o deck De desertos Não A gente ainda está vendo O último deck De fallout A nossa live Vai bem longe Bottlecap Blast Custo 5 Instantânea Improvisar Os artefatos Ajuda a pagar custo Causa 5 De dano A qualquer alvo Se dano excessivo Foi causado A uma permanente Dessa forma Cria aquela quantidade De tesouros Virados Ok Bem legal Sorte inesperada Porque tem duas cartas Com esse nome Puta merda Aí é foda Abrir os cofres Open devolves Custo 6 Retorne todos os artefatos E encantamentos De todos os cemitérios Para o campo de batalha Sobre o controle De seus donos Então todo mundo Trazendo tudo de volta Muito bom no comander Comando austero Custo 6 Você vai escolher 2 Entre destruir todos os artefatos Todos os encantamentos Todas criaturas Com valor de mana 3 ou menor Ou 4 ou maior Ainda vou demorar Para chegar em casa É ruim de ver a live Na rua Não Fica tranquilo Que a gente vai A gente vai demorar Mais um pouquinho Mas é o próximo deck também Então daqui a pouco Estamos lá Despertar o passado Custo 7 Feitiço Retorne todos os artefatos Do seu cemitério Para o campo de batalha Ganha ímpeto Até o final do turno Então nesse caso aqui É só os teus Vamos para os artefatos Tem bastante Cálice do fluxo perene Custo 0 Multi kicker 2 Para cada marcador Vai gerar um de mana Incolor ali Sol ringue clássico Bijuteria do viajante Clássico também Paga 2 Vira Sacrifique Procura terreno básico Para pôr no campo virado Automated Assembly Line Linha de construção De automática Alguma coisa assim Custo 2 Sempre que uma mais Criaturas e artefatos Que você controla Causarem dano de combate No jogador Você ganha uma energia Paga 3 Para criar um robô 3 barra 3 Então isso aqui É do New Vegas também Expert Level Safe Então é um baú ali Custo 2 Quando isso aqui Entrar no campo de batalha Exilha duas cartas Do topo do seu grimório Viradas para baixo Paga 1 Vira Você e um oponente Cada secretamente Escolhe 1, 2 ou 3 Cada uma dessas escolhas São reveladas Se elas combinarem Você sacrifica essa carta E põe todas as cartas Exiladas por ela Na mão dos donos De outra forma Exile a carta do topo Do seu grimório Virada para baixo Então assim Enquanto não combinar Você vai exilando A hora que combinar Você pega tudo para ti Grevas faiscantes Ímpeto e manto Pedra da mente Gere incolor Pode sacrificar para comprar carta Plasma caster Custo 2 Criatura equipada Ganha mais 1 Mais 1 Quando a criatura equipada Atacar Você ganha duas energias Paga 2 Escolhe uma criatura alvo Que esteja bloqueando A criatura equipada E joga uma moeda Se você ganhar Se você ganhar A jogada Exile a criatura escolhida De outra forma Causa 1 De dano a ela Então ou exila Ou dá um daninho Para mim O maior erro Na lore do Faroete Foi ter a Giza Os dois personagens Difícil de aturar É não sei se foi um erro Dá para considerar Uma escolha complicada Também não sou muito fã Mas não acho que atrapalhou muito Só que a Giza Não fez basicamente nada Nada O Gerof ainda ajudou um pouco mais É que eu acho que eles queriam O Gerof e ela acabou vindo A tiracolo Tote Vessel Custo 2 Não tem tamanho máximo De mão E gera uma incolor Cinect Arcano conhecido Gera mana da cor do comandante Power Armor Clássica armadura Que você tem no jogo Para usar Custo 2 Quando ela entrar no campo de batalha Você ganha 2 de energia Criatura equipada Ganha mais 3 Mais 3 E não desvira Durante a fase De desvirar do controlador No início da sua manutenção Você pode pagar uma energia Se fizer isso Você desvira a criatura equipada E bota a sua escolha O marcador de Ameaçar Atropelar Ou vínculo com a vida Então Você tem que ter uma geração Bacana de energia Mas se tiver Ela é uma boa Um bom equipamento Como é no jogo Você tem que ir atrás Das energias Talismã da convicção Gera Boros Da criatividade Gera Izet Do progresso Gera Zorius E temos um veículo Olha só A Giza fez Estragou o plano do trem Quase matou todo mundo Bruderhud Vertbird Então aí Um veículo da irmandade Custo 3 Estrela 4 Voar Poder igual Número de artefatos Que você controla E tripular 2 Então Bem simples Bem forte Tá Camp Então uma fortificação Caralho Um artefato Fortificação Fazia muito tempo Que a gente não via Fortificação Custo 3 Sempre que o terreno Fortificado Isso aqui é tipo Um equipamento de terreno Pra quem nunca ouviu falar Em fortificação Tá Sempre que o terreno Fortificado For virado Pra gerar mana Você bota no marcador Mais um mais um Na criatura alvo Que você controla Se aquela criatura Compartilhar uma cor Com a mana Que aquele terreno Produziu Você cria um token De lixo Que você usa ali Pra exilar do topo Poder Entre aspas Dar um draw E fortificar 3 Você paga 3 E anexa um terreno Que você controla Também como feitiço Caraca Essa me surpreendeu Não esperava ver Eu não tinha visto Essa carta ainda Então o bobo hatch Da resistência Vamos dizer assim Custo 3 Vira e gera mana De qualquer cor Paga 3 Vira até x criaturas Alvo que você controla Ganha um mais um mais zero E ganha indestrutível Até o final do turno Sendo x o número De bobo hatches Que você controla Enquanto ativar Essa habilidade Ative apenas como feitiço Eu da inteligência Gera mana de qualquer cor Paga 5 Vira Compra x card Sendo x o número De bobo hatches Que você controla Máquina de vender Nunca cola Custo 3 Paga 1 Vira Cria um token de comida Sempre que você Sacrificar uma comida Cria um token de tesouro Essa carta é boa Tô vendo aí Deck que já usa comida Tipo Deck do Frodo e Sam Outros decks Que trabalham com comida Parece ser uma boa adição Transformar suas comidas Em tesouro Quanto que está essa carta? 60 reais 58,90 Imaginei Que custaria Cara Forja mística Pode olhar o topo Do grimório A qualquer momento Pode conjurar Artefatos e mágicas Em colores do topo Pode virar Apagar 1 E exilar o topo Do grimório Plano harmônico Custo 4 Se um artefato Seus mecânicos E cientistas Ficam um bom tempo Trabalhando Para conseguir fazer E na hora que fazem Isso torna a irmandade Do aço Daquela região Ali da comunidade Muito mais poderosa Do que a irmandade De outros lugares Porque essa nave Dá um poder Para eles Muito grande Ele se movimentar E carregar suas armas É realmente algo Bem importante Custo 6 6 barra 6 Voar Sempre que outro Artefato não toque Entrar no campo de batalha Sob seu controle Você cria um humano Cavaleiro 2 barra 2 Com a habilidade de Essa criatura Ganha mais 2 Mais 2 Enquanto um artefato Tiver entrado No campo de batalha Sob seu controle Nesse turno E tripular 2 Cara O bicho pode virar 4-4 Token Que você faz Quase todo turno Ali cara É uma doideira Muito forte Uma ótima Um ótimo veículo No trailer da série Aparece uma nave dessa Fique curioso Deve ser a Pride Win Deve ser Porque pelo que eu vi A série Ela vai passar Temporalmente Depois do 4 Mas não sei Quanto tempo depois Encantamentos São poucos Overencumbered Ficar acima do peso É uma merda No jogo Custo 2 Encantar o oponente Quando o oponente Quando isso aqui Entrar no campo de batalha O oponente encantado Cria uma ficha de pista Uma ficha de comida Uma ficha de lixo No início do combate Do jogador encantado Do oponente encantado Aquele jogador Pode pagar 1 Para cada artefato Que ele controla Se ele não fizer isso Se ele não fizer isso As criaturas Não atacam nesse combate Então ou ele paga 1 para tudo E se depender Dessa carta Já é 3 Mas é fácil De sacrificar ali Se não Meu filho Não ataca Você está acima do peso Não pode entrar em combate Clássico de RPGs Antigos Nerd Rage A carta que a Wizards Usou para Zoar Os brasileiros bravos Na época do Vampetaço E que gerou Uma série de reações Na internet Custo 3 Aura Encantar a criatura Quando entrar no campo de batalha Compra duas cartas E aí A criatura encantada tem Você não tem Tamanho máximo De mão E Sempre que essa criatura Atacar Se você tiver 10 ou mais cartas Na mão Você ganha mais 10 mais 10 Até o final do turno Caralho Do nada Por que? Cowboy? Onde você está vendo Cowboy? Não é coleção de Cowboy? Não Ainda não É no Fallout Ah tá Desculpa Eu estou conseguindo Isso foi bem aleatório Então está aí Não tem tamanho Máximo de mão E o bicho Fica gigantesco O que é uma ficha de lixo? Você exila o topo Você paga Uma mana Sacrifica Exila o topo E pode o conjurado Nesse turno Ah o Fernando Tinha explicado É isso Token de lixo É um novo tipo de token Na mesma pegada Da ficha Da pista E outras Cartinhas do gênero Produção mecanizada Custo 4 Aura Encantar Artefato Que você controla No início Da sua manutenção Cria um token Que é uma cópia Do artefato encantado Se você controlar 8 ou mais Daqueles artefatos Com o mesmo nome Entre eles Você ganha o jogo É uma carta antiga Reprint de Kaladesh Também Tá bom? O atrô trazendo Chapéu de vaqueiro E malboro Não me preparei Com o chapéu Para Para os próximos decks Vault 112 Qual que é a parada? No 112 Ele foi dado Esse vault Para o criador Dos 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 kit de criação Do Eden Então ele ganhou Um vault Para ele meio que Ser o comandante Desse vault Ali Só tinha 85 pessoas E elas viveriam Ali num estado De stase Com a mente Delas Conectada Em mundos Virtuais Para todo mundo Passar O resto Da existência Ali Nesses paraísos Cibernéticos Tendo essa vida Legal Num jogo Virtual Bacana Corta Até para o fato Que o líder Dessa vault Meio que Comanda A mente De todas As pessoas E se eles saem Do caminho Que ele quer Ou ele fica entediado Ele vai matando Essas pessoas E obrigando elas A reiniciar No jogo Então ele tem Um controle Bem sacana Dessas realidades Virtuais Ali Tanto que o nome É vault 112 Simulação Sádica Custo 4 Saga Primeiras duas etapas Você vira Vira até uma criatura Alvo E bota o marcador De tontura Nela Que ela não desvirar Até esse marcador Sair E você ganha Duas energias Por isso Na terceira Valeu Caio Obrigado pelo Prime Nove meses Tamo junto Parou de fazer Barulho Na tela Estranho Na terceira etapa É o seguinte Você paga Qualquer quantidade De energia Se você pagar Um ou mais energia Dessa forma Embaralha o seu grimório Exila aquela quantidade De cartas do topo E pode jogar Uma daquelas cartas Sem pagar o custo De mana Então você faz Ali uma aposta E conjura algo legal Não lembro se é o deck Do Frizo e do Sam O outro que era Focado em Food É o do Frodo Essa carta é da Máquina de refrigerante Faz um potencial estrago Pode ser só Eu que gosto do deck Não Faz Tanto que eu comentei Por isso que ela está R$ 60 Aí veio o aviso Do Caio Muito obrigado Nasceu Nasceu Valeu demais Então está aí o Valt 112 E o Valt 13 É o Valt mais conhecido Porque é o Valt do primeiro jogo E é referência do segundo Também O personagem do Valt 13 Que era um Valt que foi criado Para ficar 200 anos fechado Sendo alto o suficiente Vai ter uma crise Porque o chip de purificação De água estraga E o personagem tem que sair Em aventura E é toda a lore Que a gente conta No resumão Então a gente consegue ver Na arte A camisa dele Do Valt Dweller Com o número 13 Estampado E no centro Aquela coisa cheia De tentáculos Que é o mestre Que é o principal inimigo Da saga Do Valt Dweller Custo 4 Saga Primeira etapa Para cada jogador Exile até uma outra Permanente alvo Ou criatura Que aquele jogador Controla Até que o Valt 13 Deixe o campo de batalha Você paga 2 E ganha 2 de vida E scry 2 Paga 2 não Na segunda etapa Acontece isso Na terceira etapa Retorne duas cartas exiladas Com o Valt 13 Para o campo de batalha Sobre o controle do dono E ponha o resto No fundo Do grimório Dos seus donos Então você exila 4 Duas você volta E duas você deixa No fundo dos grimório E não volta mais Muito bom 60 conto ainda está barato É uma carta Que vai subir muito de preço Então as cartas caras Do deck Comandante está meio cara 20 pila Que é uma boa Comandante de energia Depois a gente vai ter Aqui 14 reais Que é o Liberty Prime O resto não está tão caro assim Aqui nas mágicas Nada de absurdo Nos artefatos Tem um caro Que é Grevas Faiscanto Mas já é uma carta antiga E das novas A gente vai ter A máquina de Nuka Cola Que realmente 60 reais Panarmônico 18 reais Já custou muito mais Do que isso Esse aqui Que é essa aura De sacanear os caras 25 pila Então um valor elevado E aí os terrenos A gente vai ter A câmera do tesouro Um pouquinho mais cara Obrigado pela Arcanos Deckbox 40 reais Estamos juntos Arcanos Aí ó Gerando concorrência Ó Pera aí Pera aí que Se mostramos uma Vamos mostrar outra Arcanos Muita coisa de magic Tá aí o pessoal Da Arcanos Deckbox Olha só Que legal Essas Deckbox Olha essa Deckbox De madeira Coisa fina Muito legal Muito bonita Então tem um trabalho Vários tipos de madeira Muito legal Não é MDF É madeira mesmo Olha só O capricho Disso aqui galera Trabalho artesanal Da Arcanos Deckbox Legal demais Galera Então obrigado Pessoal da Arcanos Pela Pela ajuda Na nossa Meta de auxílio Que tá quase batendo No primeiro No primeiro Primeiro deck As coisas estão Um pouco paradas Por aqui Mas valeu Pela divulgação Tamo junto Querido A gente Todo mundo Se ajuda aqui Com errado Um Deckbox Assim pra um deck De barbárvore Ah uai Não sei É madeira de lei Tá tudo certo Então tá aí ó Terrenos A gente vai ter um terreno Interessante novo Aqui que é o Helios One Que é uma fortaleza Que era uma planta De juntar Energia Solar Mas que ela tem Uma torre Que solta Um raio solar Que causa dano E mata a gente E ela tá conectada Com uma arma De orbital Um satélite Que também mete Um laser Na cabeça Da galera Então é interessante Ela gera Incolor Você pode pagar Pra ela te ajudar A gerar energia Paga 3 Vira Paga x energias Pra sacrificar Esse terreno Aqui E destruir Uma permanente Que não seja Um terreno Com valor de mana x Então é interessante Um terreno Que pode ser Uma Um terreno Que pode ser Uma remoção Então é legal Pra caramba Muito legal Mesmo Monastério Místico Louco Louco Muito legal Bom deck Bom deck Gostei É um deck Dos que eu tô Mais ansioso Pra jogar Eu acho Esse E o do cachorrinho Eu acho Que esses decks Todos do Fallout Eles cumprem Com o propósito Do que é Pra ser Universos Beyond Que é Esses pre-cons Que eles Têm um power level Um pouquinho Mais elevado Nada muito absurdo Que dá pra combinar Ele com outros Pre-cons Então assim Muito legal Mesmo Muito legal Mesmo Eu acho que vai ser Um dos meus decks Favoritos Dessa edição Do Fallout Gostei Legal Muito bom Deck E vamos Encerrando aqui A nossa gravação Pra o Youtubico Estamos quase Batendo a meta R$ 1.103 No primeiro Tem mais Quatro decks Pra gente Analisar Então eu estou Muito contente Com a ajuda Do pessoal Se você quiser Ajudar depois Quem estiver Vendo isso No futuro O Pix Do cursinho Vai estar Aqui embaixo Encerramos Este vídeo Valeu Abraços Tchau Tchau Tchau